Nova lei da Uber e da 99 muda tudo! A regulamentação do trabalho dos motoristas de aplicativo deve acontecer em janeiro e hoje vocês irão ficar sabendo tudo sobre a nova lei da Uber e da 99 que traz três decretos urgentes. Antes, para quem não me conhece, eu me chamo Arthur, sou motorista de aplicativo aqui em Curitiba há dois anos. Aproveita agora para me seguir para receber mais conteúdos como esse. A regulamentação do trabalho dos motoristas de aplicativo está para acontecer já em janeiro, no início do ano. A lei já tem data marcada para acontecer e traz três decretos urgentes que vão afetar diretamente a vida do motorista. E é sobre esses três decretos que eu vou falar hoje. Decreto número um, que traz a nova lei do Uber e da 99. Motoristas de aplicativo têm que ter salário mínimo. O ministro do trabalho deixou bem claro que todo mundo que trabalha no Brasil tem que ter um piso salarial. Decreto número dois, os aplicativos Uber e 99 vão ter que ajudar o motorista com a manutenção do veículo. Essa ajuda de custo vai ter que ser mensalmente. Decreto número três, pagamento compulsório do INSS. Isso significa que os motoristas de aplicativo vão ter direito à aposentadoria, auxílio-doença e outros benefícios previdenciários. É, meu povo, essa lei da Uber e da 99 vai mudar tudo, vai afetar diretamente o trabalho dos motoristas de aplicativo. Me conta aqui nos comentários, você acha que essa regulamentação é positiva ou negativa? Não é? Não é? Não é? Não é? Obrigado.